Para que serve a função crossover no processador? Essa é uma pergunta bem frequente e eu vou tentar usar um exemplo do nosso dia a dia para explicar para vocês. Imagine um gerente de uma equipe. Qual é a função dele? Basicamente é receber a informação e dividir com a sua equipe, dividindo tarefas, por exemplo. Numa equipe nós temos vários membros, cada um vai fazer uma parte da tarefa. E é basicamente isso que a função crossover vai fazer. Por quê? No sistema de som nós temos alto-falantes diferentes. Cada um vai se comportar de uma forma e tem a sua particularidade. Cada um vai ser bom em uma determinada região. Então é aí que entram os cortes de frequência que a gente faz através da função crossover. Dentro da função crossover nós temos as funções highpass e lowpass, além de poder escolher alguns tipos de filtro. O highpass vai indicar onde o meu alto-falante vai começar a responder. Já o lowpass vai indicar onde ele vai terminar a sua resposta. O subwoofer, por exemplo, é um alto-falante voltado para reproduzir subgraves e graves. Não adianta eu querer tirar dele agudo, que é o papel do nosso tweeter. Então a função crossover serve justamente para isso, para dividir, para deixar passar somente as frequências que interessam para cada alto-falante. Assim a gente consegue sempre explorar o melhor de cada um deles. Eu vou mostrar para vocês na prática, cada um trabalhando dentro da sua região. Aqui o subgrave na parte dele, o médio na parte dele, o driver na parte dele e o super tweeter na parte dele. E depois eu vou mostrar o subwoofer quando a gente não aplica nenhum tipo de crossover, nenhum tipo de corte de frequência. Então vamos lá, vou soltar uma música aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Vou deixar inicialmente aqui só o subwoofer. Perceberam que nessa parte aqui nós só temos baixas frequências, são graves e subgraves. Agora eu vou liberar somente a via do médio. Na via do médio a gente tem mais presença de voz, a gente tem esse grave mais de ataque, que é um pouco mais agressivo. Agora vamos lá para a via do driver. E agora para a via do agudo. Perceberam a diferença entre as vias? Agora eu vou liberar todas as vias juntas para que vocês possam perceber o resultado disso tocando todo mundo ao mesmo tempo. Perceberam que o resultado depende do conjunto? Todos os alto-falantes tocando ao mesmo tempo, a gente consegue ter um som completo. Cada um faz sua parte e juntos eles dão esse resultado que vocês perceberam. Quando nós não temos um crossover para fazer esse tipo de ajuste, você acaba fazendo com que um alto-falante invada a via do outro. Isso pode ter problemas de cancelamento, isso pode fazer o seu alto-falante excursionar demais, isso pode fazer o seu alto-falante aquecer por não reproduzir as frequências que estão chegando até ele. Então é muito importante ter um crossover no seu sistema de som. Assim, cada alto-falante vai sempre oferecer o seu melhor e o resultado no conjunto é diferenciado. Ah, eu fiquei devendo, né? Eu falei para vocês que eu ia mostrar o subwoofer trabalhando aqui sem o corte de frequência. Então vamos lá, eu vou liberar somente a via do subwoofer e vou desligar o crossover. Vamos voltar a música aqui para a gente usar a mesma música. Vamos lá, vamos lá. Perceberam que agora está saindo voz do nosso subwoofer? Ele não foi feito para reproduzir voz. A praia dele reproduzir graves e subgraves. Então a gente tem que fazer com que ele receba somente essas frequências. Assim a gente vai ter sempre o melhor rendimento dele. Com a função crossover ativada, ele vai trabalhar dentro da zona de conforto e te oferecer sempre o melhor desempenho. Assim como acontece em qualquer outra via do seu sistema de som. Espero que tenha ficado claro como é a função crossover na prática. Um forte abraço e até a próxima.